Olá, Nidia Mil, meu nome é Wesley Tiego e sou enfermeiro e trabalho num hospital público aqui de Cuiabá. Bom, o que a gente temia, infelizmente, chegou para a nossa nação e chegou aqui na Baixada Cuiabana e na região, que é a pandemia de coronavírus, né, o Covid-19. E a gente, profissionais, a gente tem notado que a população, ela está se preocupando muito com o uso do álcool em gel. E isso tem se preocupado porque tem esquecido que é o principal, que é a lavagem das mãos com água e sabão. Então, o importante, assim como a utilização do álcool em gel, é a lavagem das mãos com água e sabão, porque ele já, assim, é eficaz para eliminar o vírus. Eu tenho medo? Tenho, tenho medo. Por quê? Porque nós, como profissionais de área de saúde, a gente está na linha de frente. Então, o nosso grande medo, eu particularmente, o meu grande medo, não é de infectar, ser infectado pelo coronavírus, mas sim de ser infectado e levar essa infecção para dentro da minha casa, para os meus familiares. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são assintomáticas, pode estar infectado positivo e não ter nenhum sintoma. Assim como outros, pode estar infectado e desenvolver sérios sintomas. O hospital que eu trabalho, ele não é referência para receber os casos positivos de coronavírus. Então, assim, os EPIs que a gente tem utilizado, é a nossa vestimenta normal do dia a dia, né? Que é o jaleco, a roupa branca, o jaleco que vem nos proteger. E a gente tem utilizado a máscara cirúrgica e as máscaras N95, né? Então, assim, um grande conselho que a gente deixa para a população é o isolamento social. Porque aí, nós estamos sabendo que está acontecendo um pico de infecção. E tem muitas pessoas que não estão levando a sério isso. Então, é uma grande importância de agora a gente ficar em casa, de manter uma rotina de energização das mãos. Quando você for precisar sair, leva consigo um pouco de álcool, né? Se você não puder lavar as mãos com água e sabão, você utiliza o álcool em gel, utiliza o álcool. Mas a grande recomendação que a gente tem é para ficar em casa. Vamos esperar passar esse período, esse pico de infecção. Aí, assim, a gente possa estar voltando na nossa rotina do dia a dia, tá? Um grande abraço! E aí, assim, a gente possa estar voltando na nossa rotina do dia a dia.